Se for um sonho, tudo bem eu quero, depois eu choro, se um dia se acabar. Te quero se o amor é verdade, se tudo que me fala é com sinceridade. Te quero caso sério, programa ou transação, brincadeira de loucura e paixão. Eu vou aonde você vai, te quero careta ou levada, te quero muito louca, te quero assanhada. Te quero muito tempo, pra sempre ou hoje só, do teu lado o coração da amor. Eu vou aonde você vai, me dá o que quiser. Eu quero tudo que você der, você criança, você menina, você mulher. Te quero careta ou levada, te quero muito louca, te quero assanhada. Te quero muito tempo, pra sempre ou hoje só, do teu lado o coração da amor. Eu vou aonde você vai, me dá o que quiser. Eu quero tudo que você der, você criança, você menina, você mulher. 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 Legenda Adriana Zanotto